Hoje o Vasco joga amor, eu vou pro Caldeirão, não vou pro Caldeirão, mas em Minas Gerais, mais precisamente no estádio do Mineirão, estarão milhares de vascaínos reunidos para assistir a volta do gigante da colina à primeira divisão. Do lado de cá fica a ansiedade, tô gravando esse vídeo às 4 horas da tarde e eu não estou aguentando de ansiedade pra ver o Vasco em campo, que saudade de ver o meu time jogar a Série A, que saudade de jogar contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo, contra o Santos, jogar contra time grande, contra a Internacional, jogar contra Goiás também, jogar contra qualquer outro time de Série A, jogar contra qualquer time que não seja CRB, CSA, operário de ponta grossa, pelo amor de Deus, Série B nunca mais na minha vida. Hoje eu estou radiante, desde a hora que eu acordei, o tempo todo falando, estamos na Série A. Eu não sei se você também está compartilhando do mesmo sentimento. Um dia de muita festa, muita alegria pro torcedor vascaíno. BH, infestada de torcedores do Vasco, nosso parceiro Zé Coméia tá lá, Carlos Berbert tá lá com ele, e vários outros amigos, como o Juninho lá do Machão da Gama, a galera tá toda reunida em BH, já bibiricando aquela cerveja bem gelada pra ver o gigantesco da colina em campo às nove. Hoje é dia de Vasco. Então a você fica aquele pedido de amigo pra amigo, dá aquela moral. Vem martelo, solta a martelada no like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, e caso já seja inscrito, inscreva-se no canal do Vascanelas. É, digita o Vascanelas aí, inscreva-se também no meu canal pessoal, onde eu falo de Vasco. Vou dar uma dica pra galera botar uma prata no bolso no jogo do Vasco hoje, lá no vídeo do meu canal. Vai lá pra você ver. Galera, partida importante, momento importante. O Vasco pega um Atlético Mineiro em um momento complicado da temporada deles. Por quê? O Atlético perdeu na estreia da Libertadores para o libertar do Martim Silva em pleno Mineirão, lotado. E agora tá pressionado na Libertadores. E sabe quem o Atlético pega? Isso mesmo, o Atlético com H, o Atlético Paranaense, durante a próxima semana, lá em Curitiba. Como o Galo vai jogar contra o Vasco? Já está numa sequência de jogos pesado, já está numa situação de pressão, dado a derrota, e também dado a confusão que o treinador Eduardo Cudê arrumou com o elenco, reclamou do elenco, que perdeu peças, etc. Inclusive, uma das peças que ele perdeu e se incomodou é o Jair, jogador do Vasco, que vai hoje estar em campo com a camisa do gigante. Então é um momento de transição do nosso adversário. O nosso adversário levou mais da metade dos gols na temporada de jogadas de bola aérea. E o Vasco é forte nesse quesito. O Capasso fez um gol no Urubu, mostrou ser um cara bom de bola aérea. O zagueiro Léo também é um cara bom de bola aérea. Além do Vasco ter bons batedores. O Lucas Piton bate bem na bola. O Pumita também bate bem na bola. O Alec Teixeira se mexe muito bem dentro da área. O Pedro Raul é um atacante muito bom de bola aérea. Enfim, hoje teremos um Vasco que pode encaixar nessa situação do Atlético. Um Atlético que leva muitos gols nesse quesito. E um Vasco que sabe fazer gols nesse quesito. Então, uma das minhas ideias é que hoje você vai comemorar um gol do Vasco de cabeça nessa partida frente à equipe mineira. E do lado do gigante da colina, hein? Do lado do gigante da colina é hora de se observar. Antes, eu vou passar pra você a provável escalação do Atlético pra hoje, que tá aqui logo abaixo na colinha, naquele pique que você já tá acostumado. Everson no gol, Sarávia na lateral, Maurício Lemos, Gemerson, Dodô, Otávio ou Bataglia, Igor Gomes ou Edenilson, Patrick, Zaracho, Paulinho ou Pavon. Paulinho é dúvida pra essa partida, sentiu e não jogou a última partida do Galo pela Copa do Brasil. Inclusive, o Galo, pra ganhar do Brasil de pelotas, teve que ter pênalti o Andraken. Vem, que coisa linda. E Hulk no comando do ataque. Vem, Hulk. Temos o Léo. Temos o Léo pra marcar o Hulk hoje e o pau vai cantar, ninguém vai ter medo, não. E o Vasco que vai pegar essa equipe do Atlético é um Vasco que sabe jogar de forma reativa. Inclusive, é melhor jogando de forma reativa. Uma vez que ainda não temos o nosso tão sonhado camisa 10, nós temos um Vasco que dá pra notar ser um time muito bom no contra-ataque. Quando o Rodrigo, que hoje será titular, dá aquela consistência defensiva ao Vasco, pra que Lucas Piton e também o Puma Rodrigues possam sair mais pro jogo. O Vasco se torna ainda mais forte quando esses dois jogadores são mais participativos na parte ofensiva do jogo. Então, é uma partida que eu acho que pode beneficiar o Vasco. Um outro ponto pro Gigante da Colina é que o Galo vem numa sequência pesada, como falei ali atrás, e pode estar cansado, além de alguns jogadores, segurando um pouco a perna, pensando na partida decisiva lá contra o Atlético com H lá em Curitiba. Então fica essa situação que a gente vai observar dentro de campo. Qual Galo vem pra cima do Vasco hoje? Será que o Galo vai mesmo entrar 110% em campo? E um Vasco que vem treinando, tendo jogo treino, tá totalmente descansado, jogadores doidos pra jogar uma partida. Um Vasco que já é conhecido no Campeonato Carioca por ser uma equipe intensa, que não tem medo de adversário, que joga o tempo todo na correria, é um time que não para de correr. Inclusive, o Vasco pra contratar vai ter que contratar jogador com saúde, porque o time do Vasco é um time intenso. Então veremos em campo uma equipe muito intensa hoje. Então, é um Vasco que eu acho que pode se beneficiar dessa sequência do Galo, desse Galo talvez um pouco mais cansado, ou segurando pra próxima partida uma situação que a gente vai ver dentro de campo logo mais. O Vasco deve ir a campo com a equipe que a gente já tá acostumado, né? É claro, a equipe que vem com Léo Jardim, Capasso ou Robson. Há essa situação desse debate, porque o Robson andou treinando no lugar do Capasso. O Capasso teve uma lesão, voltou da lesão, já fez jogo treino, mas não se sabe se tá fisicamente na ponta dos cascos pra jogar essa partida. Então é momento da gente pensar e ver o que o Maurício Barbieri vai botar dentro de campo. Mas o jogador aqui, pra mim, tem que jogar. É muito bom. Vai ajudar o Vasco, um cara que ali, dentro da área, bom de bola aérea, pode ajudar ainda mais hoje contra um time que tá tendo muita dificuldade de marcar as jogadas de cabeça. Léo na zaga pela esquerda, Piton na esquerda e Puma Rodrigues na direita. O meio que a gente já tá acostumado. Rodrigo, Andrei e Jair. E na frente, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. O Vasco, o que a gente já tá acostumado a ver, um Vasco que a gente já tá adaptado e que a gente espera que repita algumas boas atuações que o Vasco fez, inclusive contra Fluminense, mesmo perdendo o jogo, jogou muito bem, contra o Botafogo. A primeira partida que vencemos do Flamengo de 1x0, o Vasco também fez uma ótima partida. Além, também, claro, das duas partidas da semifinal, em que o Vasco, em vários momentos, foi muito melhor do que o Urubu dentro de campo. Então é o momento de observar e torcer pra que o Vasco entre em campo hoje com toda a raça, com toda a vontade, com toda a disposição. E jogue como o Vasco. E você, meu amigo vascaíno, vem cá, deixa eu te dar um papo. Desfrute do momento. Faça um petisco, compre sua cerveja ou seu suco, se você não gostar de bebida alcoólica. Viva esse momento da Série B. Celebre o adeus à Série B, né? Esse momento da Série A. Sai, Série B. Celebre esse momento. Esteja feliz. Seja feliz. É o momento da gente comemorar muito a volta do gigante à Série A. Passando essa situação, eu te convido pro pós-jogo do canal Os Vascaínos. estaremos aqui repercutindo tudo que vai acontecer lá em BH. Acabou o jogo do Vasco, você vem pro canal Os Vascaínos, onde estaremos fazendo aquele nosso pós-jogo caprichado. Galera, o Matheus Cocão chegou, tá? O jogador foi anunciado ontem, tarde da noite, pelo Vasco da Gama. Parece que o Vasco não tá querendo muito alarde com essa contratação. E vamos aguardar. Será que o Matheus é bom de bola? Será que o Matheus vai ajudar? Será que realmente é um bom jogador? Será que o Vasco viajou nessa contratação? De fato, o Matheus vem pra compor o elenco. O Matheus vem pra brigar por um lugar ao sol. Ele não vem como grande contratação, como jogador que o Vasco tá contando, não. É um jogador que vai ter uma oportunidade de jogar no Vasco. E a gente vai observar esse moleque pra ver se ele realmente é bom de bola. Questão de Maurício Barbieri e comissão técnica estarem ali dando suporte pro desenvolvimento do nosso querido Matheus. Eu não vou fazer um pré-julgamento de bater. Edu, teria contratado? Não, não teria contratado. Eu tô muito mais preocupado em subir talvez alguém da base. Mas, se o scout deu o nome, o Vasco conseguiu negociar e veio, agora é torcer pra que o Matheus cale a boca de muita gente que já chegou batendo com os dois pés na porta sem ver jogar. Eu não bato com os dois pés na porta sem ver jogar. Mas, como falei ontem no vídeo da noite, conversei com o torcedor do Timbu que me deu informação de que o jogador não é isso tudo e que ele também não entende porque veio pro Vasco. Então, questão aí de um cara que acompanhou dizendo que o cara não é bom de bola. Então, é uma situação que realmente me assusta. Galera, o Vasco ganhou o direito de jogar no Maracanã. no domingo que vem contra a equipe do Palmeiras eu estarei lá no Maraca torcendo pro gigante da colina bebendo aquela cerveja bem gelada. Então, já estou ansioso pra retornar ao Rio de Janeiro pra ver o gigantesco da colina em campo. Já estou mais do que ansioso. E, se Deus quiser, pra fazer seis pontos. Que venham três pontos de BH hoje que no gogó, na garganta, na raça, na energia de arquibancada a gente busca mais três pontos contra o Palmeiras no domingo que vem. Galera, obrigado por assistir o vídeo até o final. Tamo junto. Agora é só relaxar. Já abriu os trabalhos. Aqueceu o tamborim pra assistir o gigantesco da colina em campo às nove da noite. E depois, você vem aqui pro nosso pós-jogo pra gente trocar aquela ideia falar tudo sobre a partida frente à equipe do Atlético Mineiro. Galera, tamo junto. Um grande abraço. E tamo de volta à Série A. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.